A associação ficou com os 25%, a associação fica com a SED, com o Clube Labareda, com a Vila Olímpica e a SAF fica com todo o departamento de futebol e a Arena MRV. Esse é o conceito da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Então, como é que ficaram os percentuais? 25% da associação, 75% da Galo Holding. Sendo a Galo Holding controlada por um veículo do Rubens Rafael, 2Rs com 60i. 8% a grosso modo, Ricardo com 10 e pouquinho, o FIP Master com mais 10 e pouco e o FIGA com mais 10 e pouco. Lembrando que o FIGA ainda tem um processo de captação que está em processo de captação e a gente vai fazer isso, a gente já vem fazendo, mas ele é um pouco mais burocrático, um pouco mais lento, mas está bem equacionado aqui para a gente. Então, a gente já recebeu aquele dia à noite, nós já recebemos naquele momento um aporte, na verdade, de 822 milhões de reais, sendo 316 a conversão e 506 milhões de aporte imediato, que a gente está usando prioritariamente para colocar a casa em dia e pagamento de dívida, porque a nossa SAF, diferente das SAFs até o momento, ela tem diversas características diferentes, entre elas, ser controlada por atleticanos ou ser controlada por pessoas locais. Eu acho que alinha muito o interesse, não é uma SAF com grupos externos, nesse momento, é uma SAF que tem a função prioritária de reestruturação, um atlético com endividamento muito elevado, então ela tem essa característica de reestruturação. O Atlético passará, nos próximos 3, 4 anos ali, com um orçamento bem definido, com uma gestão, que eu vou explicar um pouquinho, pautada a alguns pilares, que a gente precisa entregar. A nossa missão, a minha missão agora é entregar mais, para que a gente possa, de fato, reestruturar o clube. A nossa missão, a minha missão agora é entregar.